Amadurecer com leveza, esse é o Happy Aging, evento que chega à sua terceira edição movimentando encontros e trocas no Brasília Shopping. Durante dois dias de talks e palestras, o Hub reuniu mulheres de destaque e influência, debatendo temas como saúde mental, bem-estar, estética, relacionamentos e tudo que engloba o universo feminino 50+. Com presença de personalidades ilustres, relatos emocionantes e uma plateia super entusiasmada, o encontro celebrou o protagonismo das mulheres acima dos 50. Como de costume, GPS acompanhou de olhos e ouvidos abertos, cada momento, e abriu o estúdio para conversar com essas mulheres tão cheias de vida e de experiências para compartilhar. Renata, o Brasília Shopping é uma comunidade que abraça vários públicos, inclusive as mulheres maduras. Me conta pra você qual que é a importância de ter esses espaços pro público de mulheres 50+. É importante a gente criar esses momentos de compartilhamento, de conexão. Eu até estou me advogando em causa própria, né? Eu sou uma mulher que estou aí quase fazendo 50 e me sinto muitas vezes desprestigiada em muitos eventos, porque a gente fala pouco sobre essa faixa etária, né? Que ela é muito mais do que uma idade, né? Ela é um momento de vida. E a gente mudou esse ano o nome, né? Era a celebre à maturidade, há dois anos atrás. Esse ano virou Happy Aging, porque a gente entende que é um processo do envelhecimento, mas de forma feliz. E a gente precisa, nossa... O mundo está ficando um pouco mais velho. E a gente não é os 50 e os novos 30, não é isso. Os 50 são os 50 com vivacidade, com dinamismo, com muita coisa pela frente. A gente vai incorporando conhecimento, a gente vai incorporando experiências, maturidade, mas a gente continua tendo os 50. A gente pode viver melhor, de forma mais compartilhada, de forma mais coletiva, de forma mais feliz. E o shopping traduz tudo isso. Ele é esse lugar do coletivo, do social. Então a gente precisa muito criar essa conexão com a nossa comunidade, principalmente aqui no Brasilia Shopping, que atende predominantemente um público mais maduro. Então eventos como esse são uma constante aqui no shopping. O Happy Aging é um evento estabelecido, mas em todos os eventos que a gente faz, a gente tem um cuidado enorme de prestigiar uma diversidade de idade, diversidade de corpos, porque a gente acha muito importante as pessoas serem representadas. Gabi, como você fez para construir uma cultura empresarial diversa dentro da Pretty New? Eu acho que no momento de contratação de uma pessoa nova na nossa equipe, eu sempre abro as portas para todos. Então eu recebo todos os tipos de currículo para todas as idades, todo tipo de formação. Eu sempre falo que o mais importante é você ter vontade de trabalhar e você gostar daquilo que você faz. Quando você gosta, você se empenha, você aprende e você dá o melhor de si. Então eu acho que mais do que você ter, por exemplo, uma formação específica, ou X tempo de experiência na área, é você querer fazer, você querer aprender, você dar o seu melhor. Então eu olho muito mesmo a característica da pessoa no momento de contratação e eu abro a Pretty New para receber, enfim, quem estiver disposto, quem amar o universo da moda, quem amar a moda circular e queira crescer dentro da empresa, queira fazer a diferença com a gente. Karina, o meio do automobilismo, ele é notoriamente masculino. Como que você fez para aclamar o seu espaço dentro desse meio sem abrir mão da sua feminilidade? Eu não abro mão da minha feminilidade por nada. Eu acho que a mulher que abre mão disso para se colocar à frente de alguma circunstância, ela está perdendo demais, porque o poder feminino está exatamente em ela ser feminina. Então a gente consegue se impor com delicadeza, com ideias, com projetos, com liderança, sem perder a nossa essência, que é indiscutivelmente distinta da masculina. Adriana, como você vê o papel da mentoria e do apoio entre as mulheres no meio do empreendedorismo feminino? Ah, sem dúvida, é algo essencial. Eu acho que quando uma mulher ajuda a outra com a experiência que ela viveu, ou que ela está vivendo, é uma troca muito rica. Isso no mundo empresarial como um todo. Funciona muito em conselho estratégico, que a gente já trabalha dentro da rede, Moai. Mas quando a gente traz uma mulher que ela sente aquela experiência dela de empreender, é diferente hoje, porque a mulher empreende de uma forma diferente do homem, porque ela tem outras responsabilidades, não que ela seja obrigada, mas que ela assume outras responsabilidades. E aí ela divide isso com outra mulher e ele é imprescindível, essa contribuição. Por isso que o meu principal objetivo é esse aí. É sempre ajudar uma mulher a chegar lá, para que ela possa ajudar outra mulher a empreender. Rose, quais são os setores que você acredita que tem grande potencial para o empreendedorismo feminino? Nós já temos setores que tem um grande número de mulheres que compõem, que é o setor da moda, o setor da beleza. Mas aqui no Distrito Federal nós temos um potencial incrível para a inovação e tecnologia. E nós vemos a cada dia um número de mulheres aumentando nesses setores e se consolidando como empresas muito importantes. Melissa, você diariamente se desdobra em mãe, empresário, uma filha muito presente. Como você faz para ser presente para tantas pessoas, mas ao mesmo tempo continuar conectada consigo mesma? Eu acho que essa coisa é o exercício diário da mulher, né? A gente já nasce mulher, já nasce malabarista. Eu gosto de estar presente em tudo que eu faço, eu me coloco muito aonde eu estou. Então tudo que eu faço, eu faço com dedicação, com amor e no tempo que eu estou ali, eu estou ali fazendo aquilo. Para mim não é difícil, desde sempre eu sou acostumada a ser mãe, filha, nora, esposa, empresária, amiga das minhas amigas. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Então eu sempre vou tentar o melhor caminho para mim e para você. Seja em negócio, seja na família, seja na amizade. Eu sempre tento ver os dois lados e fazer uma coisa que seja boa para todo mundo. Lídia, quais são algumas estratégias para que o amadurecimento feminino, ele seja mais saudável, mais leve, mais cheio de felicidade? Bem, eu acredito muito no autoconhecimento, autoconhecimento e saber quais são aquelas alavancas que nos levam para o que a gente gosta, para o que a gente gosta de fazer, a forma como a gente gosta de ser. Isso nos traz mais leveza, mais segurança e mais força. E autoestima, acho que é fundamental a gente ter autoestima e também entender como eu quero ser, o que eu quero para o meu futuro, o que eu quero para daqui 5, 10, 15 anos. Mas olhando para quem eu sou hoje, que eu já cheguei num momento de maturidade e num ciclo de vida, de que eu sou uma pessoa que me conheço bem, gosto da forma que eu sou e estou preparada para os próximos ciclos. Cláudia, como nós podemos fazer para desafiar os estereótipos do amadurecimento feminino, tanto na mídia quanto nas dinâmicas sociais? Não existe mistério em nada disso. Eu acho que às vezes as pessoas complicam a vida. A gente precisa ser aquilo que a gente é. A coisa mais importante nessa vida é a gente saber o tamanho do passo que a gente vai dar. E ao saber isso, a gente sabe quem a gente é. Então, eu nunca, na verdade, quis cumprir regras, pressões sociais. Eu sempre busquei ser eu mesma. É difícil? Sim. Mas depois de um tempo, você aprende e isso te traz uma leveza, uma felicidade. E aí, você não tem que conviver com nenhum estereótipo. Você tem que viver com você mesmo. E essa é a coisa maravilhosa do tempo. O tempo nos ensina a nos olhar. A nos olhar com um pouco mais de amor àquilo que a gente é, entendendo o que a gente é. Todos nós temos limitações. E conhecer as limitações é o melhor que a gente pode fazer por nós mesmas. Adri, quais mudanças você gostaria de ver na maneira como a sociedade enxerga mulheres maduras? Acho que a principal mudança é a questão do etarismo. Porque nós acabamos nem tocando nesse ponto específico durante o TOC. Mas não é uma coisa só para mulheres. Também acontece com os homens. Mas a gente vem perdendo oportunidades de se colocar profissionalmente, de manter nossos empregos em função da idade. Em função desse comparativo como se a experiência não valesse nada e só a tecnologia fosse importante. Então eu acho que essa é a principal mudança que eu gostaria de ver. É que nós passamos a ser vistas como... Pelo nosso talento, pelo todo. Não só pela data que está lá na RG. Bia, quais diferenciais e experiências as mulheres 50 a mais trazem para o setor do empreendedorismo e para os seus respectivos negócios? Bom, a mulher dos 50 a mais, ela já tem uma maturidade. Ela já sabe o que ela quer e ela já passou daquela fase crítica de ter que cuidar de filho, casa. Então assim, é uma empreendedora mais madura, mais consciente. Sabe qual direção tomar. Busca novas oportunidades. E é um mercado sensacional. Porque a partir dos 50, as mulheres começam a ter mais flexibilidade financeira. Que os gastos com os filhos começam a diminuir. Então além dela poder empreender, ela também se torna uma grande consumidora. E o mercado tem que olhar para essa mulher que ela vai cada vez consumir mais. Leninha, qual o papel da nutrição e da alimentação na manutenção da saúde e da beleza das mulheres de mais de 50 anos? Bom, eu diria que não só para as mulheres nos 50 anos, mas eu acho que para tudo. Então para a gente chegar com uma vida saudável, beleza e uma beleza de forma saudável aos 50, você precisa começar uma alimentação saudável desde cedo. Então hoje eu uso muito a alimentação enquanto saúde. Sempre, para tudo. Então é as pessoas pensarem que a alimentação não serve só para poder matar a fome. Na realidade ela precisa ser usada enquanto saúde. O que significa isso? É você pensar antes de consumir certos alimentos e principalmente do se alimentar sem necessidade. Então é a gente pensar, se conscientizar de que nós temos o alimento como aliado. Usar a alimentação realmente como um aliado nosso para a nossa saúde e para a gente ter essa beleza. Porque a beleza, porque a beleza ela é relativa, né? Então a gente sempre fala assim, é você ter beleza com saúde. Se você tem saúde, automaticamente você vai ser bela, independente da idade. Luciana, o Yoga Deus é um método de exercício que promove o contato entre o corpo, a mente e o espírito. Quais pilares desse método e o que a gente pode levar dele para o nosso dia a dia? É uma forma de se exercitar muito leve, amorosa e é um método lindo que a gente usa, os arquétipos das deusas hindus. Os arquétipos são energias no subconsciente coletivo que agem na nossa vida muito mais do que podemos imaginar. Então a gente usa esses arquétipos da mulher, da guerreira, da deusa Sarasvati, da sabedoria, deusa Lakshmi, da beleza, da riqueza, deusa Durga, a guerreira. E trabalhamos com os chakras, que são os centros de energia no nosso corpo energético. E exercícios, alguns asanas, pranayamas, exercícios respiratórios, que vão nos trazer de volta para o nosso deus interno, para a nossa deusa interna. E a gente perdeu muito essa conexão com a correria do dia a dia. E é isso, uma forma de se exercitar, gentil, amorosa, que vai te trazer de volta para o seu ser real. Marcela, quais são os principais mitos sobre amadurecimento e saúde feminino, nos que você gostaria de desafiar? Eu acho que o principal medo e mito é a gente aceitar como a gente é e a gente não se comparar tanto com outras pessoas. Porque cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua etnia, cada um tem o seu ponto de vista e o que te faz bem. E eu percebo muito hoje em dia as pessoas querendo padronizar a beleza de uma forma que não fica nem bonito e também não é saudável. Adriana, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Adriana de 20 aninhos, o que você falaria para ela? Eu não gosto muito de voltar no passado porque eu acho que tudo que a gente fez é perfeito, porque tem uma trajetória para a gente aprender as coisas. Mas a Adriana de 20 anos precisa saber que ela deve procurar boas companhias durante a vida, bons relacionamentos, não se preocupar tanto com as coisas, evitar conflito, se alimentar bem, praticar atividade física e cuidar muito daqui, ó, da mente. Para a gente se sentir bem e feliz ao longo da vida, a gente sempre tem que cuidar com o que a gente traz aqui e no coração. Alexandra, de que modo a gente pode aproveitar os louros da maturidade, né, sem perder a conexão com essa nossa criança interior, que é esse elemento da psique que você tocou agora no top? Eu acho importante entender que, como mulheres, dentro do patriarcado, dentro dessa sociedade preconceituosa, com a heteronormatividade, o capacitismo, o racismo estrutural, o machismo estrutural, precisamos nos empoderar. E como podemos resgatar nossa autoestima? É através do desenvolvimento pessoal. explorar um pouco mais fora da caixa as nossas possibilidades, o campo das possibilidades, que muitas vezes ficamos presas nas nossas próprias culturas, famílias e, assim, ambiante, no qual ficamos muitas vezes presas por esse condicionamento psicológico, espiritual, emocional. Então precisamos procurar outros pensamentos, outras linhas, outros ângulos editoriais para revelar nossa melhor versão. Tenha coragem de não cair naquele padrão daquela mulher maravilha, que precisa ser malhada, que precisa ser com uma boa carreira, boa esposa, boa mãe, boa com a sogra, disponível para os amigos, super anfitrião. Chega, não dá para arrasar em todos esses domínios. E cansa, cansa, então precisamos também reservar um tempo para nós. E também dinheiro para nós, para poder curtir a vida. Beth, quais foram algumas das maiores experiências positivas e mudanças positivas que você teve na vida após os 50? Olha, Deodora, eu tive tantas experiências boas, mas o gostoso é chegar aos 50 com a certeza de que eu fiz tudo aquilo que poderia ter feito. E hoje a experiência que eu estou tendo significativa é repassar para as pessoas, eu ser uma influenciadora, eu sou uma multiplicadora daquilo que eu fiz, eu estou incentivando as mulheres a serem protagonistas da sua própria vida. Então isso para mim é um aprendizado enorme, é como se eu acumulei todas as experiências profissionais, emocionais. É óbvio, Deodora, que nós passamos por muitos altos e baixos na vida, mas eu diria para você que hoje eu chego aos 70 feliz. Por quê? Porque eu ocupei cargos que eu nunca podia imaginar. Eu aos 37 anos fui secretária de Estado. Aos 39 eu já era diretora do banco, do BRB, fui a primeira mulher no banco. Assessorei ministros, viajei muito. Maria Cláudia, quais foram algumas das atividades e interesses que você descobriu após os 50 que te trazem hoje muita realização? O que eu acho que me trouxe mais realização depois dos 50 foram as viagens com outro olhar, já tendo mais cultura, os trabalhos sociais, conhecendo também as dificuldades das outras pessoas. Isso me deu muita satisfação. E continuar trabalhando e podendo ajudar as pessoas, porque eu acho que a gente está aqui para ajudar o próximo. Babi, quais são os mitos mais prejudiciais sobre o amadurecimento feminino na indústria do entretenimento que você gostaria de desbancar? Tem vários mitos, mas tem coisas nos relacionamentos que são muito silenciosas, já são colocadas, gerações. Muitas foram leis em vários documentos de nações, milhares de anos atrás. Então está tudo muito enraizado. Uma mulher madura vai querer ficar competindo com uma outra coisa que eu acho pejorativa, com garotinha. Gente, garotinha, no meu entender, eu estou me formando em psicologia em julho, eu sou uma artista que lida com o público, eu sou uma apaixonada pelas mulheres desde que eu nasci. Sou uma feminista. Existem vários tipos de feminismo. Então, assim, vamos procurar conversar, ouvir mais também, as pessoas que já estão trazendo essas reflexões. É mito, a gente não quer competir com ninguém. Aliás, comparação, gente, é uma bobagem. Não adianta nada. Só serve para a gente se sentir falsamente melhor do que o outro ou falsamente pior do que o outro. Porque não tem isso. Não tem isso. Sua referência é você. O que eu conseguia entender antes, que agora eu já não estou dando conta, não quero mais fazer. O que eu gostava antes, que eu mudei e não gosto mais. Por que eu não gosto mais? Porque me constrangeram, mas na realidade eu gosto. Porque tem esse mito também. É mito você... Cara, você não poder dizer que eu sou uma mulher mais velha. E que bom que eu sou. Porque tem um monte de coisa que eu já sei fazer muito melhor e tem um monte de coisa que eu já sei que não quero fazer. Então, no entretenimento, por que eu que vou fazer 50 anos já vou ter que fazer uma avó? Calma, gente. Deixa eu atuar até os meus 60 e poucos, 70, para eu fazer uma avó numa personagem. Então é isso. Eu acho que eu já falei de alguns mitos aqui, né? Que loucura, Brasília Shopping. Que loucura de PS. Que loucura, Theodora. O que eu acho que é possível? Obrigado.